O que você quer ser quando quer ser? Hum... caminhoneiro Por que você quer ser caminhoneiro? Pra eu botar pressão VUCA, VUCA, VUCA Vem, 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 vem Toma, toma Toma, toma Vem no toma, toma Toma, toma Vem no toma Soca, soca, soca Toma, toma Toma, toma Toma, toma VUCA, Toma, toma Porque o Max que tá tocando é dele Que as cachorras gostam Soca, soca, soca